Obrigada galera! Lembro aquele dia que a gente se conheceu Só um bate-papo entre nós aconteceu Fiquei ouvir seu banco quando você morou Mas nem na hora H meu coração disparou Ei, ei, ei Pareceu tão virado pra gente se encontrar Ei, ei, ei Tudo foi por acaso, vamos acreditar Ei, ei, ei Como um barco perfeito pra uma história de amor Ei, ei, ei Não rolou nem um beijo, mas você me deixou Apaixonado Apaixonado Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado Apaixonado O outro dia Agora tem um segundo Pra poder viver Aê, galera Aê, galera Aconteceu Só um bate-papo entre nós aconteceu Fiquei ouvir seu banco quando você me olhou Bem na hora H meu coração disparou Ei, 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 ei Ei, ei Pareceu tão virado pra gente se encontrar Ei, ei, ei Tudo foi por acaso, vamos acreditar Ei, ei, ei Como um barco perfeito pra uma história de amor Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Não rolou nem um beijo, mas você me deixou Apaixonado Apaixonado Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado Apaixonado Eu conto os dias Agora tem um segundo Pra poder viver Apaixonado Apaixonado Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado Apaixonado Eu conto os dias Agora tem um segundo Pra poder viver Não posso esquecer também de E agradecer a todos que calumbraram com a gente Com esse nosso DVD Presta coração Vitória Vitória Contra o gringo Internacional Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti